Salve, salve, lentários! Beleza? Aqui é o Rodrigo Summers e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal A Lenda do Dragão. Filmes realmente são obras espetaculares transmitindo ao nosso imaginário diversos sentimentos e sensações indescritíveis que nos emocionam, nos divertem, nos motivam e servem para viajarmos por mundos paralelos ativando a nossa fantasia. E para amantes de filmes do gênero marcial, Bruce Lee conquistou isso de uma forma impressionante, fazendo com que muitos buscassem a prática marcial como uma forma complementar de lazer e bem-estar, quanto até mesmo levando vários a seguirem carreiras nesta área. Contudo, todas as cenas que vemos em tela são efetivamente a união de todas as tomadas bem-sucedidas mediante a um esforço coletivo de profissionais altamente capacitados para a realização de tal feito. Entretanto, o que muitos estúdios não mostram de maneira mais recorrente são os famosos e divertidos erros de gravação, que aliás o primeiro a idealizar em colocar essa sequência de cenas contendo erros encontrados nos créditos dos filmes foi nada mais nada menos do que um dos maiores feras das artes marciais. Jack Chan. Antes dele não tínhamos a noção do quão trabalhoso era para se produzir um longa, além de nos entreter vendo atores se divertindo ao errarem takes de gravações. Mas se voltarmos um pouco atrás no tempo, precisamente na década de 70, saberemos que isso não era algo a ser pensado depois que o filme fosse evidentemente concluído. E muitas imagens eram simplesmente descartadas a ponto de nunca mais serem recuperadas para hoje em dia serem amplamente valorizadas por cada público correspondente. E hoje em dia, o grande público da lenda marcial sente muita falta daquilo que nunca se viu antes. Me refiro exatamente pelos materiais contendo os erros de gravação de suas obras, exceto por uma produção que nunca chegou a ser merecidamente trabalhada para sua finalização, ou pelo menos fizesse um remake honroso aos desejos de Bruce Lee. E justamente no longa de O Jogo da Morte fizeram questão de preservar algumas dessas tomadas com o nosso pequeno dragão em ação, tentando alcançar o que para ele era sua busca pessoal pela perfeição. O que na realidade podemos traduzir como uma busca incensante por correr sempre atrás do melhor que conseguimos ser e continuar avançando. E logicamente nestas cenas veremos o quanto ele estava levando tudo isso muito a sério. Para ele, esta obra estava lhe custando uma grande cobrança pessoal para conseguir transmitir esse seu ponto de vista em particular. Dito isso, fiquem agora com o especial, os erros de gravação de O Jogo da Morte. A todos um ótimo vídeo. O Jogo da Morte. 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 O Jogo da Morte.